E aí pessoal, tudo certo? Quero mostrar pra vocês aqui, ó, Sandero 2013, tá? Mostrar pra vocês aqui a parte de baixo do... como que é aqui o... como que fica o socorro aqui, né? As piores coisas aí do Sandero que tem. E pra mim, né? Cada um, cada um. É a pior da engenharia, né? Imagina você, né? Indo pra igreja, ou indo trabalhar, arrumadinho, né? Dia de chuva, fura o pneu na rua, tá? E aí você tem que soltar lá em cima, lá, né? Tem lá em cima dentro do carro. Com uma chave 17, se não me foge a memória, tá? Poder baixar um pouco, né? Pra poder tirar. Aí, ó. Aí eu quero mostrar os detalhes pra vocês, como que é aqui. Como que é o detalhe dessa peça aí. Às vezes tem alguém precisando, um latoeiro. Às vezes quer saber como que é, como funciona aí. Beleza. Tá aí. E ele fica só aquele eixo lá assim mesmo, né? O ferro aqui mesmo. O pneu não cair. E ele fica lá, né? Ó. Deixa eu ir lá perto, ó. Olha aí. Como fica aí, ó. Ó. Ele fica aí dentro, hein? Dentro lá daquele guia, né? E dentro desse guia, hein? Beleza. Não sei se vai dar pra ver, hein? Afrouxou o parafuso lá. Não precisa afrouxar tudo, né? Afrouxa um pouco, ó. Até ele sair ali, ó. Beleza. Saiu. Baixa. Pra tirar o socorro que vai ali, tá? É, eu vou dar uma dica a esse negócio que fica fazendo barulho. O socorro fica fazendo barulho aqui atrás. O que que eu fiz, tá? Eu, ó. Se alguém quiser fazer, beleza. O que que eu fiz? Eu peguei. Coloquei ele... É... Deixa eu colocar aqui. Coloquei esse socorro aqui. Coloquei essa madeira aqui, ó. Ó. Coloquei essa madeira aqui. Coloquei uma outra madeira ali em cima. E baixei. O carro tá no Eloy Avacar, né? Eu baixei aqui, ó. Tá? Porque quanto maior a... Esse ferro aí, quanto maior pra baixo, mais o pneu vai ficar solto. Eu dei uma entortadinha nele no meio aqui, tá? Porque daí, a hora que a gente começa a apertar aqui, ele já vai começar a dar pressão. Beleza? Ele vai ficar mais perto do socorro. Vai ficar mais perto do pneu. Vai empurrar mais o pneu pra cima aqui. Beleza? Tá lá. Marca lá. Beleza? Então, vai essa dica aí. Tá fazendo barulho aí, ó. Dá uma entortadinha pra cima. De leve, tá? Aqui até passou um pouquinho. Eu vou botar agora pra ver como é que ficou. Beleza? Mas dá uma entortadinha aqui, ó. Pra ele fazer uma barriga pra cima, né? Beleza? Depois eu coloco o pneu e vai apertando. Conforme for, pode pegar um... Porque ele não é muito... É... Difícil de entortar, tá? Beleza? Então pega um cano, dá uma abaixada aí, tá? Beleza? Espero ter ajudado aí. Suporte do socorro aí do Sandeiro. Valeu, abraço. E aí Tchau, tchau.